Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da nossa série sobre transição capilar, já tem vários vídeos aqui no canal sobre o assunto e hoje eu trago pra vocês 40 fotos, gente, sim, 40 fotos pra te inspirar pra você fazer o seu Big Chop tem foto de meninas crespas, cacheadas e onduladas, então referência é o que não vai te faltar Se você tá chegando agora por aqui e ainda um pouquinho perdida com esse mundo de transição capilar primeira coisa, aproveite e já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem muito conteúdo sobre transição e Big Chop, gente, é quando você faz o chamado grande corte, é quando você corta e retira toda a química que tem no seu cabelo pra deixar o seu cabelo natural crescer, seja ele ondulado, cacheado ou crespo E no vídeo anterior a esse, também dessa mesma série, que inclusive eu vou deixar linkado aqui no box de informações a gente conversou um pouquinho mais sobre o momento de fazer o Big Chop, eu contei um pouquinho da minha experiência e prometi pra vocês que o vídeo seguinte da nossa série seria trazendo muitas inspirações pra todos os tipos de cabelo em diferentes comprimentos pra você fazer o seu grande corte, pra você acabar com esse negócio de química no seu cabelo e terminar o seu processo de transição capilar E sem mais delongas, vamos começar com os cabelos crespos A primeira referência já é pra chegar chegando, né? É um cabelo pixie curtíssimo, eu acredito que foi feito com máquina esse corte, então é como se fosse uma cabeça raspada Eu achei incrível, fica muito lindo Eu, como já disse, me arrependo de não ter raspado meu cabelo no Big Chop Então se você tá aí no comecinho da sua transição, no primeiro, segundo, terceiro mês e já quer fazer o seu Big Chop e tem cabelo crespo usa essa referência, faz esse cabelo raspado bem curtinho, bem batidinho na cabeça Isso vai ressaltar super o seu rosto e vai ficar incrível como ficou com essa linda aqui do lado Também trouxe uma segunda referência de cabelo raspado que eu amei e essa ainda platinou, né? Então ficou super estiloso, eu adorei Se você não curte muito a ideia de deixar o cabelo todo muito baixinho, né? Todo raspado você pode fazer raspado somente nas laterais e aqui abaixo e deixar o topo do cabelo mais alto, como nessa referência que eu amei, achei incrível E esta mulher maravilhosa tem um cabelo do tipo 4C Então é uma super referência pra quem já tem um pouquinho mais de tempo de transição e que tem esse tipo de cabelo, que é o 4C Esse é um cabelo que tá repartido aqui de lado, não sei se vocês conseguem perceber e eu amei como ficou esse penteado Você também precisa ter um pouquinho mais de tempo de transição porque aqui em cima ele é mais alto e o cabelo todo, ele não tá raspado aqui do lado, dá pra perceber, né? Ele já tá um pouquinho maior, então você vai ter que ter um pouquinho mais de tempo de transição Mas eu achei um pixie incrível pra cabelo crespo Esse daqui também é bem baixinho nas laterais e em cima é um pouquinho mais alto E esse cabelo crespo é do tipo que forma caixinho, então fica super fofo Eu amei essa referência E uma outra versão dele que o cabelo também tá um pouquinho maior, um pouquinho mais alto é essa que eu amei Olha como fica estiloso, gente Agora eu vou passar pra uma das minhas referências favoritas do cabelo crespo que é esse corte aqui Eu achei super diferente, super estiloso Aqui, ó, na lateral o cabelo tá bem raspado e em cima já tá bem mais comprido Então eu acredito que precise de pelo menos uns 7, 8 meses de transição pra conseguir ficar aqui em cima tão compridinho assim Esse daqui também foi um corte que eu amei e ele também tá platinado, que deixou muito mais estiloso, né? Deu uma bossa a mais Dá pra perceber, né, que o cabelo dela é bem batidinho na parte de trás e na frente aqui no topo um voluminho que eu achei incrível Agora saindo dos pixies e indo pros cabelos um pouquinho mais compridos Eu trouxe duas referências da Thaís Araújo que eu achei muito lindas A primeira é esse chanelzinho que termina bem na altura da orelha Dá pra ver, né? E ela ainda deixou penteada com uma franjinha aqui na testa Gente, eu achei incrível esse corte Também é um dos meus favoritos E aí o cabelo também vai precisar tá um pouquinho maior Vai precisar tá há mais tempo em transição E aqui até parece que é o mesmo corte, só que um pouquinho crescidinho, né? Parece que ele deu uma crescida e também ficou incrível Esse corte me parece ter o comprimento de um chanel Só que ele é mais desconectado E eu achei que ficou muito bacana Principalmente essas pontas, sabe? Até o penteado que ela tá Achei que ficou super estiloso e um corte incrível pra seu big chop Essa também é uma das referências que eu mais gostei por conta do formato arredondado Eu acho que ficou muito lindo Inclusive no formato de rosto dessa menina Olha como ficou incrível, gente E ele também tem um comprimento maior Então você vai precisar tá com o cabelo mais crescido Pra ele conseguir fazer esse volume Que tanto tem atrás quanto e principalmente na parte da frente e de cima Esse corte daqui é como se fosse uma versão daquele anterior Pra quem tem menos tempo em transição Que o cabelo natural tá mais curtinho Por quê? Ele também tem uma vibe bem arredondada Que também ficou incrível Só que não tem tanto cabelo assim Principalmente aqui dos lados, né? E em cima que ele fica com o cabelo mais comprido E mais volumoso E esse corte inclusive me parece ser muito versátil, gente Eu já fiquei imaginando ele com uma risca assim bem marcada, sabe? E o cabelo jogado pro lado Acho que também ia ficar maravilhoso Esse corte é um dos meus favoritos Também tem esse formato redondinho Que eu acho que fica muito lindo pra cabelo crespo E ele também tem as laterais mais batidinhas E bastante volume no topo É um cabelo que eu amei Que eu acho que fica incrível pro Big Chop Até porque conforme ele for crescendo Ele consegue manter a base arredondada E aí a gente chega no corte seguinte Que se você já tá há um tempão em transição Você consegue fazer Que eu achei maravilhoso Que é esse, gente Olha esse volume Olha esse poder Eu amei esse corte Vamos passar agora pros cabelos cacheados E eu vou começar com as referências pixies Que são as que eu mais gostei Esse primeiro aqui é um pixie super assimétrico E eu achei muito lindo, gente Muito diferente Perceba que ele tem pontas mais alongadas Tanto aqui na lateral Quanto na franja E nossa, ficou muito estiloso Eu amei esse corte Esse segundo corte pixie Ele não é assimétrico Na verdade ele também tem Esse formato arredondado E eu amo Primeiro que eu acho essa modelo maravilhosa Eu esqueci o nome dela Mas eu acho ela maravilhosa Ela sempre é referência pra mim Porque eu acho o cabelo lindo E ela tem esse corte Que é mais arredondado Sabe? Que eu acho bem diferente Bem bonito Sempre também com umas franjinhas Caidinhas na testa Eu achei lindo demais esse corte Por isso que eu tô falando lindo, lindo, lindo Seguidamente Aqui a gente tem um outro pixie Que já tá crescidinho, né? É um cabelo mais compridinho Ela tá de lado Mas também dá pra ver Que tem uma franjinha caída E nossa, eu achei que o cabelo ficou lindo Dá pra ver que realça o padrão do cacho dela E a nuquinha mais batidinha Do jeito que eu gosto Eu amei esse corte Essa foto, gente A menina tá de frente Então não dá pra ver muito bem Como é o cabelo atrás Mas se for como eu tô imaginando Que eu vou explicar pra vocês Eu achei incrível Eu acho que esse corte ficaria incrível Com uma nuca batidinha E aqui na frente E aqui em cima Esse cabelo mais comprido Bem desconectado, né? Dá pra ver que ele parece Tá dividido um pouco no meio Com os cachinhos na frente Fazendo uma franja E eu acho que vai ficar Maravilhoso esse corte Você também já vai ter que ter Um pouquinho mais de tempo Em transição Acho que pelo menos aí uns sete, oito meses Nove Mas, nossa, um corte que eu amei muito Este é maravilhoso Saindo dos pixies, gente Vamos pra um chanelzinho E eu vou começar com ela Que sempre é minha referência de cabelo também De corte Que é a Leticia Sabatela Eu amo esse chanel dela Porque é um chanel bastante assimétrico, né? Tem uma ponta bem alongada E isso dá toda a bossa pro corte Então eu amo E eu acho que esse chanelzinho Batido na cabeça Um pouquinho assimétrico É um dos cortes mais pedidos Pra quem vai fazer o Big Chop E é sempre uma boa escolha E um outro exemplo Dessa mesma pegada É esse aqui Eu também acho lindo Ele é um pouquinho menos assimétrico Do que o da Leticia E também tem uma nuquinha Um pouco menos batida, né? O que deixa ele mais volumoso E eu também acho muito lindo Aqui a gente tem uma terceira versão Que tem uma base mais reta E o corte com bastante camadas Que dá pra perceber bem Também é um dos meus cortes favoritos Tá sempre no meu celular Sempre nas minhas pastas de Pinterest Como referência Porque eu acho que ainda mais com luzes Sabe? Fica muito incrível esse corte Esse corte é um dos meus favoritos Ele lembra muito um corte Que eu fiz anteriormente Com a base mais quadradinha Eu acho muito legal Porque fica diferente, né? Desse chanel Com base mais arredondada Assimétrico Esse é um corte bastante desconectado É moderno Eu amo o fato dele ter franjinha E eu acho muito incrível Eu acho que dá pra fazer E vai ficar muito diferente Muito estiloso Vai ficar lindo Essa é a referência Pra quem já tá Há um tempão em transição, né? Que eu acho que já precisaria Tá há uns dois anos Principalmente porque O fator encolhimento dessa menina É um pouquinho maior Mas, gente Olha que corte maravilhoso Olha esse volume Dá pra ver que ele também Tem bastante camada A base também é arredondada Aqui embaixo, né? Porque o cabelo dela Cai assim Bem bonito E eu também achei incrível Você que tá aí há um tempão Em transição Faz um corte maravilhoso desse Aqui a gente tem Uma outra referência incrível Que é a Nathalie Inclusive eu amo os vídeos dela E eu acho o cabelo dela Maravilhoso Também pra quem tá aí Há um certo tempo em transição Quem não gosta de cabelo muito curto Esse é um comprimento muito bom Porque ele tá Um pouquinho abaixo dos ombros Então você não precisa também Ficar tanto tempo assim Esperar um cabelo tão longo Mas já é considerado um cabelo longo Pelo menos na minha opinião Não acho que esse seja um comprimento curto Passou do ombro, gente Já é um cabelo médio E eu achei também muito lindo Dá pra ganhar bastante volume Mesmo se você, como ela Tiver um cacho mais aberto E é uma referência também Que eu achei maravilhosa E pra fechar a categoria das cacheadas Com chave de ouro Vamos com mais uma youtuber Essa é a Juliana Louise E eu amo o canal dela também O cabelo dela é maravilhoso E gente, esse corte também é um long bob Ele é um long bob bem clássico Pra cabelo cacheado E eu amo Acho que se você também tá há um tempo Em transição E não gosta muito da ideia De ter um cabelo curto Experimenta esse long bob Porque ele é tendência E ele fica muito maravilhoso E agora vamos pras onduladas Gente, eu também trouxe Algumas referências muito maravilhosas Pra quem tem um cabelo Do tipo ondulado Já vou começar com a Ana Paula Rose O cabelo da Ana Paula Rose É cacheado Só que nessa foto Ele tá bem ondulado Por isso que eu coloquei Nessa categoria Eu amei esse pixie dela, gente Com uma franjinha Um cabelo também bem desconectado Bem moderno Que eu acho que fica incrível Pra quem tá em transição E vai fazer o big chop Um outro pixie que eu amei Foi esse É um pixie, na verdade, mais clássico Com a nuquinha batida E um pouquinho mais de comprimento E volume No topo da cabeça Também fica lindo Fica muito moderno Pra quem tem cabelo ondulado É um corte que, na minha opinião Funciona bem Pra todos os tipos de rosto Sabe? Acabou aquela história Que rosto redondo Não pode usar cabelo curto Não pode usar pixie Eu achei incrível esse corte Uma pegada mais clássica Mas que também fica muito incrível Funciona muito Nessa foto, gente Essa menina tá de chapéu E eu queria muito Ter encontrado outra foto Porque, pelo que dá pra ver Eu acredito que ela tem um pixie Batidinho aqui na nuca Porque dá pra ver o pedacinho De cabelo aqui atrás do chapéu Com a franja super alongada Eu achei um corte muito diferente E muito incrível Pra fazer o big chop Não gostou dos pixies? Quer fazer uma coisa um pouquinho maior? Mas ainda não tem comprimento Pra fazer um chanel? Calma que a gente acha um meio termo Começando por esse cabelo, gente Que eu achei muito diferente Ele é um corte acima da orelha, né? Bem batidinho na nuca E um pouquinho assimétrico também Funciona muito bem Pra quem quer fazer o big chop E fica super diferente, né? Achei que ficou lindo Esse é meu corte favorito, gente É o que eu mais gostei Olha como ficou moderno Olha essa franja Como ficou diferente O comprimento dele também, sabe? É bem na orelha Consegue ganhar volume O cabelo ondulado Que muitas vezes tem dificuldade Pra ganhar volume Nesse caso, conseguiu Olha como tá volumoso Olha como tá lindo Bem desconectado E eu achei muito maravilhoso É com certeza Minha referência favorita Pra ondulada Outra referência É essa pra quem tem cabelo Um pouquinho mais fino, né? Que eu acho que dá pra perceber Dá pra ver que aqui O corte é bem na altura da orelha E atrás Deixa um pouquinho mais alongado Mas sem volume, né? É batidinho Também tem a franja Que eu adorei Achei também muito lindo É parecido com o anterior Só que tem aí Alguns detalhezinhos diferentes Que eu também achei lindo Essa é uma outra referência No mesmo estilo Mas dessa vez O cabelo tá de lado, né? Então também pode funcionar Com uma franja lateral E eu também achei Muito moderno Muito diferente E muito lindo Esse aqui já é um corte Mais clássico Ele funciona muito bem Pra quem tem pouco volume De cabelo também É uma franja mais alongada Uma base mais reta Mas mesmo assim O cabelo desconectado Também acho que fica lindo E é mais tradicional, né? Pra quem não quer arriscar Muito no assimétrico Esse de base mais reta Também fica bem bonito Pra cabelo ondulado Esse corte é da Mika É um dos meus cortes favoritos Da vida Ela também sempre É uma referência minha Esse corte Ele tem um estilo Bem anos 70 Então é bem retrozinho Tem franjinha Tem uma base reta Mas eu acho que fica Muito maravilhoso Pra quem tem um cabelo ondulado Pra quem tem cabelo cacheado Então se você também Já tem aí Mais um tempinho de transição Porque ele demanda, né? Um cabelo mais longuinho Mais crescidinho Mas fica muito lindo E, gente Tá com tudo É um corte que é tendência Pra esse ano Eu falei, inclusive No vídeo, né? De cortes tendência Pra 2017 E também já é um corte Bem na altura dos ombros Então já pode ser considerado Mais pro médio, né? Não é um cabelo tão curtinho Assim pra quem não gosta E pra finalizar esse vídeo Também trouxe um outro No comprimento dos ombros Também é um corte mais clássico Mas que tem camada Então a camada ajuda Também a realçar O padrão da onda Do cabelo ondulado Ela tem algumas luzes Que também ajudam nesse efeito E eu acho que é um corte clássico Que fica maravilhoso E dar mais segurança Pra quem não quer arriscar muito No Big Chop Com as certezas Que também vai ficar lindo Então é isso, gente Essas foram algumas Das referências Que eu mais gostei Pra Big Chop De diferentes tipos de cabelo É... Dá pra vocês perceberem, né? Que eu gosto muito De dois estilos Do pixie E também do cabelo Mais chanelzinho Na altura da orelha Eu acho que fica lindo Você também não precisa esperar Tanto tempo assim Pra fazer o corte Mas novamente Faça o seu Big Chop Quando você se sentir À vontade pra isso Espero que vocês tenham gostado Que esse visto tenha sido útil Dá o print aí No corte que você mais curtiu Leva pro seu cabeleireiro E é isso Um beijo Clica bastante no gostei Se inscreve aqui no canal E até a próxima Tchau